Oi meus amores, mais uma vez esse cenário improvisado aqui Que eu tô aqui na minha loja, então resolvi gravar aqui mesmo Me arrumei aqui rapidinho, pra poder mostrar pra vocês Todo ano é a mesma coisa, desculpa o erro, vou ficar com ele Todo ano é a mesma coisa, eu falo que eu não vou fazer festa, mas eu não consigo, gente É algo mais forte do que eu, eu sinto que se eu não comemorar Ou se eu não fizer uma festa assim, é como se eu tivesse passado em branco E eu tivesse agradecido tudo que aconteceu durante esse tempo, quando eu cheguei no aniversário Então eu preciso de algo mais forte do que eu Então, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu comprei pro aniversário Eu comprei pouca coisa, eu comprei mais bala, mas eu vou mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês gostam de ver, se eu lembrar o preço eu vou falar pra vocês também Então, né, agora nada eu não comprei o primeiro aniversário de 15 anos desse ano E resolvi fazer um tema rose gold, porque eu sou apaixonada nas cores rose gold E comprei vários balões, porque eu acho que você imaginar rose gold, então vem ver O primeiro balão que eu comprei foi esse, em formato de coração rose gold E eu paguei dois e quinze cada um, eu comprei dois balões São mais pedaços de alas, eu comprei dois E eles não vão ficar flutuando Eu comprei pra poder alugar, né, porque vocês sabem que eu alugo móveis, propensais, assim Mais no estilo de palette, então eu comprei aquele segura, é tipo esse daqui, ó Que segura bala longa, eu tinha comprado pra pôr na mesa, mas não ficou certinho Porque era muito pesado, aí também comprando, já tem pé, já é grandão, então já serve pra poder alugar também Pé de boa Então, o balão rose gold, de formato de coração, foi dois e quinze E algumas coisas eu comprei lá em Ficário Geral, lá no Rio de Janeiro Porque eu tinha ido pra lá e acabei comprando pra lá Eu comprei, né, como podia faltar, o balão vinte e quatro, né, os dois e o quatro Também na cor rose gold, lindo, maravilhoso Esse aqui não é do tamanho grandão, porque tudo que é rose gold é muito mais caro Então, eu comprei o tamanho de quarenta centímetros e foi quatro reais cada mês, quatro reais Eu compro de um metro dourado por quatro reais, mas é rose gold Também comprei esse balão metalizado, também rose gold, bem vinte e cinco reais E eu fiquei chocada com o preço, porque aqui, aonde que eu moro, tava doze, quinze reais no pacote com vinte e cinco bolas E lá onde que eu comprei, foi oito reais o pacote com vinte e cinco bolas Então, tava muito mais barato do que aqui onde que eu moro Então, essas comprinhas foram em Ficário Geral E esse balão aqui também transparente, que quando ele enxerga vai ficar transparente, né, vai ficar grandão e transparente Aí dentro, eu achei essas bolinhas que coloca dentro, ele fica aqui dentro Quando eu contar a festa, vocês vão entender como é que é E esse balão foi um pouco caro, foi seis reais o balão que eu comprei em Ficário Geral E esse aqui eu comprei na minha cidade, foi lá na Cristal E eu paguei três reais nesse negócio, só gastei dinheiro com o balão Continuando nas compras em Ficário Geral, eu comprei essa sombra líquida Top, 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 top da Louis Vence, Louis 11 Ela é igual rose gold, assim, o estilo rose gold Olha essa embalagem, ignora minha mãe que eu vou fazer à noite Mas olha só essa embalagem, muito top, gente, vou fazer uma maquiagem top Um pincel de sereia, que também é rose gold, mas esse não é pra mim Eu vou deixar na minha loja pra poder fazer trabalhos que precisa aumentar Porque foi bonitinho, eu paguei seis reais esse negócio aqui, seis reais E nisso daqui eu paguei dez reais, foi barato, tá, porque aqui tá caro Isso aqui foi tudo no vida geral Na noite que eu moro, eu comprei essa forminha aqui, que é em formato de pépula Eu paguei dois reais, não tinha rose gold, né, mas ele é um rosa Que imita uns brilhinhos, então eu comprei também Vem cinquenta e foi dois reais, tinha o preço bom E esse daqui que eu fiquei chocada, é em formato de filozinha e foi quatro reais e vinte e cinquenta Achei muito barato Eu gostei, comprei também Comprei forminha normal, pra doce normal, vou fazer alguns doces E o bolo que eu também vou fazer, vou mostrar a saga do bolo pra vocês Vou fazer um bolo maravilhoso Bem-vindo, vai ser também um tom de rose gold, de rosa Pra ficar alto, vai ser de dois andares Comprei uma vela, né, porque eu preciso de vela E, gente, olha que coisa mais linda Que a moça que faz os topos de bolo do meu, da minha loja fez pra mim Olha só Ficou muito lindo o rose gold Já ela fez, rose gold não, né É mais puxado por um rosa, assim, mas muito bonito E ela também fez outras coisinhas pra poder pôr em cima do bolo Coisas que lembram a mim Tipo a noivinha Maquiagem O bolo A logo do Instagram A fatia dos sonhos Ela fez um monte de boquinhos, sim E pra mim vai significar a boca rosa, tá Vocês sabem que a boca rosa foi minha inspiração pra eu ter chegado até aqui Mais maquiagens Mais maquiagens E não podia faltar a logo do YouTube Estamos chegando a 3 mil inscritos, gente Tô ficando chocada 3 mil inscritos, gente 3 mil pessoas, é muita gente Eu nunca imaginei que eu poderia chegar a 3 mil A minha meta é chegar a 5 mil até o final do ano Mas eu acho que a gente vai conseguir chegar a anos, tá Então, se você gostou desse tipo de vídeo, dá aquele jóia legal Compartilhe com amigos de vocês, tá A gente poder conhecer mais e mais Isso é muita coisa legal Eu compartilho sobre casamento, né Que é a minha nova vida Que eu vivo E que eu respiro Sobre casamento E eu também compartilho as coisas que eu gosto de fazer Igual meus aniversários Logo no dia a dia Agora é a minha nova fase de empreendedora Compartilhe com vocês o último vídeo aí Minha experiência Minha Brigadeira Carruto Eu espero que vocês tenham gostado, tá Então é isso Um beijo Eu acho que foi isso aqui Não faltou nada Então é isso, amores Um beijo Daqui a pouco Vem a segunda parte do vídeo Que é os preparativos do aniversário Vou mostrar pra vocês Como que tá sendo preparativo E, gente Eu amo comemorar Amo comemorar Então não tem jeito Eu não me deixo passar em broma Então Hashtag 24 anos a dia Meu último aniversário solteira Que é no próximo Que eu venho se na casa a dia Então é isso, amores Beijão E até daqui a pouco E até daqui a pouco